Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a minha primeira Vitória Oi E hoje nós vamos responder a tag Se eu fosse e por quê Ela funciona você, a gente vai pegar uma frase e completar Se eu fosse tal coisa e por que eu seria esta coisa E são 27 tópicos, né, de se eu fosse tal coisa E cada um vai responder um Oh my goodness Se eu fosse um mês Eu seria julho Porque é frio Eu seria julho, a lua Tá em câncer É, a lua e julho eu não gosto Eu acho que eu seria abril Porque tá em área Eu não seria janeiro Porque tudo bem que ela tá em Capricórnio Mas é um calor do caralho Eu seria abril porque tá outono Então tipo, não tá nem Tá um clima agradável Cada hora é um clima de abril assim Só esse ano que não Porque tava meio Dois, se eu fosse um dia da semana Eu seria sexta Sexta? Eu seria domingo Domingo é o dia mais chato da semana É, eu gosto de domingo Tu seria o dia mais chato da semana Eu seria domingo Porque é um dia que eu gosto É um dia que eu consigo gravar vídeo É um dia que o almoço é melhor É um dia que tem sobremesinha da hora É, a maioria das vezes eu vou no cinema no domingo Eu já não consigo fazer as coisas Porque sexta é o fim da semana É o fim da semana No dia seguinte eu não tenho que acordar cedo Ah, eu também Tem gente que eu preciso Se eu fosse uma estação do ano Inverno Inverno, com certeza Inverno porque Gente, é frio, cara Frio é vida Frio é amor No frio, olha como o cabelo fica bonito Ó, a gente tá aqui A gente tá aqui no quarto A luz A luz tá acesa na nossa cara Não tá ventilador ligado A gente não tá assinando A maquiagem não tá derretendo Não tá derretendo Nossa, é muito bom Muito bom Inverno é vida Inverno é amor Então não seria só inverno Eu seria o inverno do Canadá, velho Caralho O inverno do Arrasca, entendeu? Congelante Se eu fosse um planeta Eu seria Terra Eu seria Plutão Porque ele não é mais planeta Eu seria Terra Que eu acho que é o mais Mas seria Plutão Porque ele é pequenininho E é frio pra caralho A Terra eu acho que é o mais Melhor de bom Se eu fosse uma direção Eu seria Pra direita Eu não sei direita, esquerda Eu nunca aprendi isso Porque eu sou Se eu sou direita Eu seria pra direita Mas será que a direção Dá pra trás, pra frente Pra cima Pra baixo, pra direita Pra tudo que não é Eu seria Eu seria direita Eu não seria Direção nenhuma Se eu fosse um móvel Uma cama Meu Deus Eu seria Sei lá Eu passo mais tempo Na minha cama, velho Não, uma cama Seria uma cama Se eu fosse um pecado Preguiça Avareza Sério? A aralho Ou a gula Ah não Eu seria a gula A gula Não, avareza A pessoa esconde dinheiro, né? Não, eu gasto mesmo Eu seria A gula A gula A gula A preguiça A vaidade Eu seria todos Caralho Eu seria tipo Aquele compilado Eu seria o seven Eu seria o seven Aquele filme, tá ligado? Aquele filme dos pecados capitais Só não seria orgulho, eu acho Só o orgulho que não Mas de extra O orgulho eu seria Seria um pouco Mas não muito, não Nossa, eu seria Um poço de pecado Eu sou um poço de pecado Eu sou O típico ser humano, sabe? Sou Se eu fosse um sentido Paladar Visão É visão porque tu não usa óculos Eu quero ver se tu usa Ai, mas eu acho que a visão é a mais importante de todos Não é a mais importante? Eu acho que o paladar é mais importante Eu posso estar cega Eu posso estar surda Mas se eu tivesse sentido Eu posso estar comida, filho Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, não Acho que a visão é a mais importante Eu não gostaria de ficar cega Se eu fosse uma pedra Eu não conheço pedra Um diamante Não, rubi Eu acho bonito o rubi Que é vermelho Isso é uma rocha mesmo Aquelas rochas de Caralho, não dá pra quebrar Aqueles pedregulhos de cachoeira Pedregulhos das pedreiras lá do Eu mesmo Turbão Turbão Pedregulho da pedreira do rubão É, mas eu sou Seria a rocha Pedregulho Uma ponta Oxe Oi Uma ponta Seria uma Daisy Daisy Eu sou muito Eu sou muito obra com essas coisas Eu não sei Uma margarida Ou uma rosa branca Eu acho bonito Rosa branca Daisy Seria uma rosa rosa mesmo Porque eu gosto de rosa 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 ou vermelha? Rosa não Não, tipo Tem aquelas flores rosas Não tem aquelas flores rosa? Então, seria uma flor rosa Que eu não sei Não sei o que é Rosa 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 Ah não É uma planta Uma planta Não é uma flor Não é uma flor Uma planta Seria um Um bordo Capim Uma salombaia É, ia ser um bordo Bordo é De hora Bordo é pra fazer chá Aí, o outro que era flor Já respondemos Um clima Frio Com certeza Frio Muito frio Muito frio Um prato Banofa com batata parha Eu seria um Escondidinho de calabresa Ou uma panqueca de calafrango Nossa Com calabresa Tem no calabresa Dá Tem no calabresa Tá bom Um gude lanche de calabresa Um gude lanche de calabresa Um calabauru Um calabauru Não Um lanche de calabauru Nossa Seria aquele lanche Nossa Seria aquele lanche Certeza Ou não Aquele lanche lá de Serra Negra Lembra? Com aquela maionese verde Nossa Nossa Daora Daora Muito monstro Daora Muito monstro Saiu da jaula Um monstro Até dói no coração É Dá uma dorzice Caralho Um instrumento musical Uma guitarra Acho legal A guitarra Fazer um sol Seria o A flauta A flauta Legal A flauta A flauta A flauta Tá boa Ela escolhe por mim Eu não gosto de escolher Um elemento Fogo Terra Uma cor Rosa Preto Um animal Gato Amante de gato Gato Ai o gato Olha o gatinho Um som Bosta Caiu no meu vaso Aqui ele só Na própria É assim ó Melhor som da natureza Ai que noja Se eu fosse um sentimento Órde e raiva Mentira Eu seria Sim Órde e raiva Por que tu vai me dar um titio E tu Eu? É É Responde o meu Acabou Eu ia ser aquele sentimento lá Que a gente tem Quando a gente ganha dinheiro Felicidade Felicidade Porra Tá muito bom É muito bom Da hora Colocar o pagamento assim na conta Sabe Caralho Nossa Caralho O lugar Se eu fosse o lugar Meu quarto Eu seria o Canadá Lugar bem frio assim Eu seria os Estados Unidos então Nossa Canadá é o país da minha vida Onde eu vou pra lá Meu Deus Por favor me leva Me leva pra os Estados Unidos assim ó Um sabor Salgado Não Sabor tipo de alguma coisa Tipo É Morango É Azedinho Delícia morango Eu gostaria Eu gostaria do teu sabor De Tutti frutti Menta Milambeza Canela Aquela baleia de café Ah não, canela não Baleia de café Nossa Uma palavra Uma palavra Dinheiro Justiça Um objeto Uma esponja Sabe aquela esponjinha verde e amarela Nossa senhora Essa seria uma chapinha Essa é super útil na vida É mesmo Seria um pincel de maquiagem É super útil também Uma parte do corpo Seria uma boca A boca é legal né A boca é legal Eu gosto da boca Eu gosto Eu queria ter um bocão assim ó Eu gosto do olho Não, seria o olho O olho é uma coisa muito legal assim Olha o meu carão É expressivo Olha o meu carão Olha o meu carão Olha o meu carão de Kari Jenner O número 13 Dez Dez Treze O meu número da sorte é treze Trezão É o dedo da nossa região O meu número da sorte é dez Porque é o dia que eu nasci Um símbolo Uma ríclia Uma ríclia Uma ríclia Uma ríclia Uma ríclia Uma ríclia da morte Uma ríclia da morte Uma ríclia da morte Caralho Legal Uma ríclia da morte é bom Mas já falou isso Então eu vou falar O símbolo de capítulo Muito lindo Muito bonitinho Que eu vou tatuar ele um dia Eu seria o signo de Ares O signo O signo O símbolo de Ares Se eu fosse uma música Ares do Sistema Federal Eu quero ser a banda favorita Porque a minha banda é favorita E a minha música é favorita Sério? Bom pessoal Foi essa o tag Espero realmente que você tenha gostado Se você gostou Deixe o like no vídeo Não esquece de se inscrever no meu canal Para receber todas as minhas atualizações Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau